Bora correr aqui, ó. É 5 voltinhas. Uma entrada no box, viu? Não esquece não. E cuidado na primeira curva ali pra não matar o amigo. Sai daí, mouse. Ô, esse mouse é foda, velho. Ué. Olha, eu vou largar em primeiro. Por que que meu personagem tá brilhando ali? Acho que meu carro vai explodir. Cuidado na primeira curva aqui, viu? Meu Deus. É a mesma coisa de falar pra eu bater, pra eu bater. Olha lá, olha lá. Olha aí! What the hell? Vixe! Ah, pelo amor de Deus, Forza. O primeirão tá com 7 segundos de punição, o Renan. Não entra assim, não. Vai, vai, vai. Ai, 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 gente. Ah, pelo amor de Deus, Forza. Achei que eu ia me punir. Segura esse carro aí, doido. Em vez dos caras da passagem, não, eles fecham a pista. Até na pegada do Rorazzo. Até na pegada do Rorazzo. Meu Deus. Ó, cabe... Cabe... Cabe 10 na sala ainda. 9, né? Cabe 9 na sala ainda, gente. Ah, não, não. Ah, pelo amor de Deus, cara. Encostei na zebra. O Forza não perdoa, não, né? O pessoal fala... Mucca, vou comprar o Forza 7 pra nós jogar. Eu abro a live e vem 15. 15 comigo, né? Bora, bora. Não sei se eu entro num box aí. Acho que eu vou deixar pra entrar no final. Quase que eu tomo a punição. Quase que eu tomo a punição. Bora, bora, bora. Ai, ai. Cadê o Forza? Tá afim... Tá afim de correr, Forza? Ai, ai. Vamos no Burgrim na próxima. Nossa, o Cross está com 5 segundos de punição. Tá igual o Pérez. Eu nunca vi um cara bom pra ganhar punição igual o Pérez. Pelo amor de Deus. Beleza. Eu piro que o Forza roda de boa. E o Fórmula 1 não roda. Essa volta tem que entrar no box. Teste minha cabeça. Tá afim. É.. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O jogo já me colocou em primeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já manda mensagem aí que eu vou chamar mais jogador. Tchau, tchau. Sala tá cheia, hein? Meu Deus. Aí, foi de boa, foi de boa. Tchau, tchau. Muquinha, muquinha. Você me deu uma rádio ainda ontem, espero um dia pode retribuir da mesma fora. Você é um cara muito humilde e merecedor. Retribuiu aí. Só de me considerar seu amigo, já fico feliz. Retribuiu demais aí, tamo junto meu querido. Que isso. Tamo junto. Em breve a gente aparece lá de novo. Acabou, travei o pneu ali, achei que eu ia arrebentar o carro do menino. Felipão tá com dois segundos. Bora. Desligado. Desligado, Zé. Iiii. Achei que o Felipe ia fazer um undercut. Eu acho que ele foi fazer um undercut. Olha. Ele entrou no box aí. Vamos passar pelo box. Valeu, Luciano. Tô aqui desde o ano passado e sou medião do 1. Tá andando muito. Tá uma briga boa ali, o Kroos e o Lucas. Vamos lá. Tchau. Tchau. Ah, que isso força Aí eu me lasquei tudo agora, velho Forza não perdoa, né, cara Não, aqui o Forza não perdoa de jeito nenhum Ah, não acredito, cara Tá rolando um undercut ali, hein Ah, não acredito, cara Vai, carro Cadê o... parece o Fórmula 1 Não tem vácuo Ah, não acredito, cara Ah, não acredito, cara Oi, Matheus, beleza, bora Bora jogar Ah, não acredito, tá rolando um undercut Deu uma de botas ali, velho Deu uma de botas ultrapassando o Pérez ali, mano Não acredito, trem bala saiu Nossa, tem que entrar na próxima volta, velho Opa, opa Ah, não acredito, cara 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 Eu não acredito, cara Ah, não acredito, cara Nossa, não acredito, cara Nossa, que sorte O que aconteceu com o Felipe? O que aconteceu com o Felipe? Ele tá em quarto Ah, não acredito, cara Ah, não acredito, cara Ah, não acredito, cara Que isso, rapaz? Ah, não acredito, cara Que isso, rapaz? E aí Nossa, que corrida é essa Um segundo Ah, o Lucas está segurando o gemido agora Está segurando o cross Ih, foi lá fora Ah, não curto primeira pessoa não Gosto dessa câmera aqui Nossa, mais uma corrida aí Com essa galera brabíssima Né? Galera virando na casa de 21 Ali a galera na casa dos 25 Ali embaixo, ó 30, 32, é E aí E aí